A vida não é uma linha reta absolutamente clara. A vida ao contrário, é cheia de encruzilhadas e de caminhos tortuosos. O mais importante é olhar para ver para onde eu quero estar e o que eu preciso fazer daqui até lá. E saber que tudo que você vai planejar ao longo dessa trajetória, vão aparecer coisas no meio caminho que podem te desviar do teu objetivo principal ou te ajudar a poder olhar isso com naturalidade e também entender que vai se adaptando, vai olhando, mas não perde o teu norte, não perde para onde você está mirando, para aquilo que você quer. O mais legal da posição do CEO é aquela coisa de você ajudar toda uma organização, liderar essa organização e levar essa organização para o caminho do sucesso. Pode ser um pouco fracasso também. Mas de você ter a voz ativa e a capacidade de... Evidentemente, para chegar nessa posição, você tem que ter algumas habilidades. Uma delas, evidentemente, na minha visão, é a capacidade de gerar resultado, mas também de você liderar, ajudar as pessoas a caminharem em uma direção única. Então, quando eu olho para a posição do CEO, o que mais me atrai é justamente isso. Você falar, pô, levar as pessoas no bom sentido, ajudar a motivar essas pessoas de várias formas, a juntas irem conquistar coisas objetivas, estabelecer objetivos comuns e conquistarem coisas que são significativas, não só para a empresa, mas para todos. E ter a recompensa por isso. Esse é o grande desafio. Como é que essa pessoa que está sentada lá no México conecta com a empresa os valores e o princípio? Como é que aquilo, de uma certa forma, fica intrínseco ao dia a dia dessa pessoa? Ao mesmo tempo, tem outros, né? Porque você vê uma nova geração mais imediatista, mais tendenciosa. Pô, eu, no passado, se valorizava quem ficava 10, 20 anos numa empresa. Hoje em dia, a valorização é, pô, eu já tive em 10 anos 5 empregos. Estou adquirindo experiência. Então, as coisas estão mudando. Ao mesmo tempo, é como é que eu crio para essa pessoa a motivação de continuar? Ou, não, eu já sei que essa pessoa vai ficar comigo 2, 3 anos, depois ela vai buscar um novo desafio e eu tenho que o retoalimentar. Eu sei que as dinâmicas hoje, do ponto de vista das relações entre a empresa e seus colaboradores, elas são muito mais complexas do que eram no passado. E eu só acho que não tem uma resposta que... Uma resposta, uma solução única e que sirva para todo mundo. Um remédio igual para todo mundo. A gente vai ter que olhar grupos e ver esses grupos até individualmente qual a melhor solução para que aquilo seja algo bom para o funcionário, mas algo bom também para a empresa. E que nessa relação, traga o valor necessário para ser levado para o cliente no dia a dia. É assim que a gente está olhando. E às vezes é olhar em pequenos microecossistemas como um ser humano. No nosso caso, nós não temos no México. Sentado no México. Mas essa pessoa, como é que cria esse vínculo? Como é que cria essa complexidade mútua? Porque tem outro lado, né? O risco de se esquecer que o ser humano está lá, né? Cara, se você realmente quer, entenda qual é essa posição. Estabeleça algumas metas, algumas ações que você precisa fazer. Esteja aberta ou aberta para as oportunidades que vão aparecer no meio do caminho. Porque como eu falei no começo, a vida não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas e cheia de encruzilhadas. Se aconselhe com quem, graças a Deus, eu tenho boas pessoas que eu não podia, no momento de dúvida, perguntar. Buscurem na experiência de quem já foi, quem já passou. E alguma tomada de decisão que possa ser crítica nessa trajetória. Não tenha medo do novo. Porque se você tiver medo do novo, ou de algo, caramba, depois eu não sei, é o novo quase todo dia. Então, às vezes, talvez você não tenha o perfil. Tenho certeza que você tem o perfil, né? Mas não é o teu perfil. E go for it, né? E vai... Então,arteni a segurar. . . . . . Obrigado.